Uma chave bem construída, uma chave bem feita, tá? É uma chave sem marca, tá? Não tem procedência aqui, mas é uma chave boa. Galerinha apaixonada por ferramentas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo, quero mostrar essa chave aqui de catraca, mini chave de catraca. Ela tem 12,2 cm de comprimento, pessoal. Não tem marca, tá? Do tipo Xigling. Essa chave que eu ganhei do meu irmão, Daniel Figueiredo, meu irmão havia comprado de segunda mão. Portanto, é uma chave que já trabalhou bastante, pessoal. É o que eu falo, algumas ferramentas Xigling são ferramentas boas. Por exemplo, já trouxe vários exemplos aqui no canal pra vocês. E um dos exemplos é essa chave aqui. É um quarto de polegado de encaixe. Tem uma esfera aqui, pessoal. Pra travar no soquete. Aqui é a reversão dela. Tanto para apertar, como desapertar e apertar. Aqui desaperta. E aqui aperta. Uma chave bem construída, uma chave bem feita, tá? É uma chave sem marca, tá? Não tem procedência aqui. Mas é uma chave boa. Uma chave que aguentou o tranco. Tem marca do tempo de uso, como vocês podem observar, pessoal. Então foi realmente uma chave usada. Aqui é um soquete de um quarto de polegado. Olha aí, pessoal. Então é uma chavinha que já trabalhou bastante. E é uma chave que, muito embora seja xinguilingue aí, não tenha uma marca definida. Pelo menos eu não consegui identificar nada nela. É uma chave que aguentou o tranco aí. Trabalhou bastante. Eu uso ela aqui. Gosto de levar ela às vezes na bainha do canivete. Pra ela ser pequena. Para trabalhos pequenos também, né, pessoal. Porque ela tem 12,2 centímetros. É um quarto de encaixe polegada. Então não é uma chave pra você fazer grandes esforços com ela, tá? Trabalho leve aí de montagem de montagem. De acessórios e tudo mais. Coisas leves, né? Uma chavinha que funciona muito bem. Tá aí, pessoal. Mais uma ferramenta xinguilingue. Mais uma ferramenta xinguilingue que funciona e que é boa. Tá? Não é descartável. Já trabalhou muito aí. E continua com sua funcionalidade, operacionalidade total. Certo, galerinha? É isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele top like. Mete o dedo no like. Porque o like ajuda o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Açoe no sininho de notificação. Não esqueça de acionar o sininho, tá? Opção todos. Assim, todo vídeo que eu postar, o YouTube te notifica. Siga a Mecânica de Graje no Instagram e Facebook. Posso muita coisa bacana por lá, pessoal. Um abração a todos. Até o próximo vídeo ou a próxima dica. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho